Paga maconha e eu te chamo a dor, te chove e joga na seda Se tu enrolou, acenda, acenda Sou consciente, meu papo é reto e eu quero é ficar louco Não me curto, fala que eu necessito do todo Paga maconha e eu te chamo a dor, te chove e joga na seda Se tu enrolou, acenda, acenda Sou consciente, meu papo é reto e eu quero é ficar louco Não me curto, fala que eu necessito do todo Não me curto, fala que eu necessito do todo Não me curto, fala que eu necessito do todo Faz a maconha e um bicho amador Faz a maconha e um bicho amador De chave e joga na seda É o seguinte, é o seguinte O bonde que eu colo é o bonde das quatro e vinte É o seguinte, é o seguinte Na praia, em casa, no baile, mano, legalize É o seguinte, é o seguinte O bonde que eu colo é o bonde das quatro e vinte É o seguinte, é o seguinte Em casa, no carro Demorou a ser disqueiro Demorou a ser disqueiro Paga a maconha e um bicho amador De chave e joga na seda Se tu enrolou Acenda, acenda Sou consciente, meu corpo arrede E eu quero é ficar louco Não me curto, fala Eu necessito do todo Paga a maconha e um bicho amador De chave e joga na seda Se tu enrolou Acenda, acenda Sou consciente, meu corpo arrede E eu quero é ficar louco Não me curto, fala Eu necessito do todo Não me curto, fala Eu necessito do todo Não me curto, fala Eu necessito do todo Paga a maconha e um bicho amador Paga a maconha e um bicho amador De chave e joga na seda Só, 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 só É o seguinte É o seguinte O bonde que eu colo É o bonde das 4 e 20 É o seguinte É o seguinte Na praia, em casa No baile, mano, legalize É o seguinte É o seguinte O bonde que eu colo É o bonde das 4 e 20 É o seguinte É o seguinte Em casa, no carro Demorou a ser disqueiro Demorou a ser disqueiro